Olá a todos, bem-vindos ao canal Weedlove. Eu sou a Ana e hoje vou-vos ensinar a fazer um belíssimo bolo de chocolate de floresta negra. Mas como vocês já devem estar habituadas, eu dou o meu toque pessoal e vou substituir a cereja por ameixa. É mais nutritiva e também não é tão calórica. Mas vocês, como sabem, podem fazer daquilo que vocês gostam mais. Porque o facto de fazermos os bolos em casa, fazemos a nossa maneira. Vamos então à receita, não se esqueçam, se ainda não subscreveram o canal, subscrever, dar também o seu like aqui embaixo, naquele dedinho para cima e partilhar com os teus amigos. Vamos lá! Vamos então começar a fazer o nosso bolinho de chocolate. Desta vez eu vou fazer com manteiga. É o método cremoso. Como é que nós vamos começar? Temos aqui 150 gramas de manteiga amolecida ou à temperatura ambiente, 220 gramas de açúcar, 4 ovos, e aqui eu tenho 260 gramas de farinha sem fermento, 20 gramas de fermento e depois tenho mais 20 gramas de cacau em pó e 20 gramas de chocolate em pó 50%. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar o açúcar à manteiga. O açúcar e a manteiga já estão completamente dissolvidos. Vamos agora adicionar um ovo de cada vez. Uma coisa que é bastante importante é vocês terem os vossos ingredientes todos à temperatura ambiente. Estão a ver? É tão bom bater à mão que até partimos os fuês. Mas dá na mesma para fazer, gente. Quarto ovo. Os meus ovos são médios. Tinha-me esquecido do leite porque coloquei um bocadinho no micro-ondas para ele ficar morno. Estão aqui 200 ml de leite. Agora, vou misturar todos os meus sólidos e vou começar a peneirar. Vou peneirar cerca de um terço e vou mexer. Vou só passar, assim, o salazar por toda a taça para misturar bem com o fundo para ficar uma massinha bem uniforme, para todos os ingredientes ficarem bem divididos pela massa. E está pronto. Olha que massinha bonita. Duas formas de 20 cm de diâmetro. Eu não estou a untar o papel vegetal porque a minha massa é amanteigada, mas se vocês estiverem mais à vontade com untar o papel vegetal, é evidente que depois vai se desenformar mais facilmente. Mas eu, quando não preciso, não coloco. E neste caso, eu acho que não há necessidade de estarmos a gastar manteiga nem a sujar as mãos. Agora, já pré-aqueci o meu forno. Está a 160 graus e vai estar a assar por mais ou menos 25 a 30 minutos. Os meus bolinhos acabaram de sair do forno. Estiveram 25 minutos a 160 graus. Eu agora vou deixar arrefecer completamente para começarmos a rechear. Eu vou fazer o recheio um bocadinho diferente hoje para vocês terem um recheio para usar nos dias mais quentes também. Eu vou fazer um chantilly que vou colocar um bocadinho de gelatina para vos ajudar a manter as natas na firmeza correta. Tenho aqui 400 ml de natas com 35% de gordura. Tenho aqui 40 gramas de açúcar. Se vocês acharem que precisa de mais um bocadinho, podem colocar. Um bocadinho de essência de baunilha. E aqui tenho 4 gramas de gelatina em pó, que vou hidratar com 20 gramas de água. Vou colocar aqui a minha água, deixada de gelatina a hidratar. E quando tiver as minhas natas batidas, vou introduzir a minha gelatina. Vou colocar o açúcar e cerca de uma colher de sá de essência de baunilha. A minha gelatina esteve 7 segundos. Está assim uma temperatura morna o suficiente para conseguirmos derretê-la. Eu tenho aqui então uma lata de 400 gramas de ameixa. Eu retirei-lhe a calda. Tenho aqui também 150 gramas de chocolate 79% cacau. E aqui as nossas natas já batidas. Vamos começar a montagem. Eu só vos quero mostrar esta massinha. Para vocês verem que não é uma massinha bem fofinha. É uma massinha muito boa. É tipo um pão de ló muito saboroso. Eu agora vou colocar um bocadinho desta calda aqui a regar. Eu vou colocar um bocadinho. Eu vou colocar um bocadinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto